A santa paz de Deus aí a todos, vamos aqui com mais uma aula, uma flor diferente, uma flor exótica, bem legal. Mas antes da gente começar essa helicônia, uma mensagem que eu estava aqui iniciando o vídeo e Deus me tocou, de mandar você ficar em paz, tenha calma que Cristo está no controle de toda situação, tá certo? Fica em paz, tem de calma e tem de ânimo, tá certo? Jesus ouviu as suas preces, ele ouviu o seu clamor, no tempo certo, no tempo determinado por Deus, ele vai aliviar o seu fardo, tá bom? Assim como Ana, como ele ouviu a oração de Ana, que ela não podia nem bater mais os lábios, não podia nem falar mais. Então se você não tem nem más palavras para aclamar a Deus, apenas dobre o seu joelho, fique em paz, em comunhão, que Deus está vendo o seu esforço, tá certo? No momento certo, o seu socorro vai chegar. Vamos começar aqui com mais uma aula com a ajuda de Deus, meu nome é Jairo, tá? E vamos aqui com a folha, por quê? Porque a folha está por trás, sempre se pinta primeiro o que está por trás, tá bom? Então esse fundo aqui eu passei verde pistache, ó, eu utilizei verde pistache e utilizei verde glacial. Se você não tem um glacial, você pode utilizar outro verdinho, por quê? Porque a pintura é cor quente, quando a gente pinta algo com cores quente, a gente utiliza cores frias em volta, tá bom? Para a folha, vamos utilizar verde oliva, mostarda e verde pântano. Vamos lá, preencher tudo. Aliás, verde pinheiro, pessoal, é o que eu misturei aqui para obter o pinheiro, misturei verde musgo com verde oliva. Vamos aqui, ó, tem a linha do meio, folha você sempre seguia por essa linha do meio. Pega um pincel grande, por quê? Porque a área é grande, quando a área é grande, o pincel tem de ser grande. Ó, e eu venho... Encher toda a minha folha. Esse risco vai ficar disponível para você gratuito, tá? Lá na minha página, Pintando com Alegria, no Facebook. Pessoal, deixa aí seu like, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no meu canal, que ajuda bastante a gente. Vou preencher essa folha toda, por isso que eu peguei um pincel grande. Pessoal, você que está iniciando na pintura, quando você for preencher algo, você tem de ver, ó, esses espacinhos em branco. Não pode ficar nada em branco, ó. Preencho toda a fibra do tecido. Outra dica, não pode deixar secar. A gente trabalha com a pintura molhada. Lindo, né, pessoal, esse risco. Pessoal, e quem, mais uma vez aí, tá? Quem tiver retalho de pano, que não vá utilizar, tá? E se sentir de doar, será de grande ajuda, tá bom? Eu ficarei muito grato. Quem puder doar retalhos, pra eu fazer as aulas, ó. Porque não é pano, que eu não vendo esse pano. Eu faço só pra fazer essas aulas para vocês. Então, quem tiver aí retalho de pano branco, outras cores, tá? Que você não vá utilizar e se sentir de doar, eu ficarei muito grato, tá bom? E todos aí, né, do canal, você estará ajudando. Olha aí. Agora, vamos formatar a folha, né? Temos a nossa linha do meio e temos essas vírgulas, ó. Que é onde a gente se guia na folha. Vamos pegar o verde pântano. Você vai pegar a cor escura, mais escura, né? Pra causar a sombra, ó. Sombra aqui embaixo, por quê? Tudo que tá por baixo recebe sombra. Olha um exemplo. Olha a sombra do pincel lá, ó. Tá vendo essa sombra aqui do pincel? Então, essa flor tá causando sombra aqui, ó. A gente vem com o verde pântano e faz essa sombra, ó. Com muita calma. Olha lá, a sombra dele. Dessa aqui também. Vamos fazer aqui outra sombra. E sempre mesclando as tintas, unindo, ó. Dando essa varrida, tá? Porque é uma sombra, não é um contorno. Agora, vamos fazer a nossa linha do meio, ó. Fazer uma sombra aqui, ó. Puxando pra cima. Só no início, tá bom? Fazer aqui. Aqui, ó. Em todas essas vírgulas, nós vamos fazer uma sombra. Pessoal, aqui tá uma chuva abençoada de Deus. Ó. Vamos aqui, ó. Sempre que você for fazer uma sombra, você dá esse varridinho pra ela ficar bem natural. Unir com a de baixo. Olha que lindo. E vamos dar uma sequência aqui, ó. Com o mesmo pincel grande, fazer uma linha, né? A linha do meio. Olha que folha linda tá ficando. Fazer outra linha daqui. E agora, vamos iluminar essa folha. Para iluminar, pessoal, não é obrigado o branco. Comecem a esquecer o branco. Vamos iluminar com mostarda. Tá? Se você não tem o mostarda, pode ir com o... Siena com o ocre ouro. Ó. Pego aqui o mostarda e venho, ó. Lado de baixo, sombra. Lado de cima, luz. Lado de baixo, sombra. Lado de cima. Luz. A gente vem aqui com a luz. E unir, né? Pra não mostrar a nossa pincelada, pessoal. Ó. Você une até apagar e misturar as cores. Só do lado de cima. Fazendo oposição à sombra. Esse lado é a mesma coisa. Olha que folha linda. Tá ficando e bem natural. Então, pessoal, comecem a esquecer o branco. Se você acha que a sua pintura não tá ficando legal, pode ser o branco que tá tirando a vida da sua pintura. Aqui, ó. Olha aí. Iluminamos a folha. Sem o branco. Tô vendo? Terminamos a nossa folha. Só isso, pessoal. Agora, vamos para a nossa iliconha. Acho que esse é o nome correto. E você vai ver como elas são facinhas também de fazer. O risco vai ficar na minha página, pintando com alegria. Você vai pegar rosa chá, vermelho escarlate ou vermelho tomate e púrpura. Você vai pegar essa parte aqui de baixo. Vai passar um pouco de rosa. Por que, pessoal? Porque essa é a família do vermelho. Rosa, filho. Vermelho é o do meio, né? E o púrpura é o pai das duas. Tá certo? Sempre vai essa cadeia. Essa família de cores. Então, é isso o jogo de cores. Eu não posso pegar um rosa e colocar um azul. Eu tenho que pegar, familiarizar a cor. Passei o rosa chá mais aqui na parte de cima delas. Vou passar nessa também para ir adiantando. E eu não paro assim. Eu tiro essa marca de tinta. Dando aquela varrida. Sempre dou essa varrida. Porque eu vou entrar com outra cor. Certo? Eu vou entrar com outra cor aqui. Vou tentar tirar mais a marca desse lápis. Vou entrar com o vermelho. Entenderam? Agora eu faço aqui a união. Então, não pode ficar divisa de tinta. São dois tons. Mas é para ficar a impressão que é uma cor única. Só o reflexo de outro tom. Curte aí, pessoal. E compartilha também, tá? E pode ir deixando também a sua sugestão de vídeo. Ó. Aqui também. Vamos passar um pouco do rosa. E fazer esse talinho dela. Um pouquinho a tinta, tá? Eu peguei muito aqui. E cuidado com a quantidade de tinta. Olha que lindo. Já está ficando a nossa helicônia. Outra dica, pessoal. Aliás, já fomos com o vermelho. E eu quero deixar esse vermelho mais contornado. Mais acabado. Eu quero subir um tom. Quando você quer subir um tom de tinta, você pega uma tinta mais forte. Se eu estou com o vermelho, professor, qual tinta mais forte ainda? Ó. Púrpura. Tá certo? Eu ainda pego o púrpura. Venho aqui, desse lado de baixo. Ó, ficou mais vivo, não é isso? Sempre dando aquela varrida para ficar bem unido. Olha que lindo vai ficando. Aqui, pessoal, eu vou dar uma clareada desse lado. Com o próprio rosa chá. Ó. Tá? Aqui vou dar uma clareada com o próprio rosa chá. Então, para iluminar aqui, a gente ilumina com o próprio rosa chá. Vamos fazer isso em todas essas. Tá? Ó, vou aqui mais rápido, acelerar. E o barulho da chuva caindo. Ó, você vai de duas em duas para que não seque. Tá certo? Então, você vai fazendo de duas em duas para essa tinta não secar. Porque se ela secar, você vai ter dificuldade de colocar o seu vermelho. Ó, pego aqui o vermelho. E venho fazer a nossa mesclagem. Pessoal, quem quiser também me seguir no Instagram, tá? É pintando com alegria no Instagram. Me segue lá também, se você quer acompanhar o meu trabalho mais de perto. E venho fazer a nossa mesclagem. 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 Para dar sobretom, para escurecer mais, o que a gente faz? A gente pega o púrpura, chega aqui na parte de baixo, dá aquela sombra. E é esse degradê de cores, pessoal, que dá vida à pintura, entenderam? Ó, eu vou preencher essas outras, fazer esse mesmo processo e já mostro para vocês. Ó, pessoal, e eu aqui agora já vim passando o amarelo limão, tá? Tá? Preenchi da mesma forma todos eles com o rosa chá, vermelho e o púrpura embaixo, né? Fazendo a sombra, esse degradê de cores. Agora, eu venho com o amarelo limão, tá? Nessa parte de cima que ficou branco. Ó, venho com o amarelo limão e preencho esses espaços, ó. E olha a vida que já vai dando, né? Ó, venho com o amarelo limão e preencho esses espaços. Pegamos o amarelo limão, vamos pegar uma cor da família do amarelo mais forte que ele, ó. Eu vou ou com o gema ou com o cádimo. Esse é o cádimo, tá certo? E vamos fazer uma sombra na parte de baixo com o cádimo. Ó, cádimo. Nessa linha de baixo, a gente vai fazer uma sombra. Com calma, tá? Pintura é calma. Você vai pausando o vídeo aí que você vai conseguir em nome de Jesus. Ó, nessa parte de baixo. Em todos. Você vai fazer isso em todos. Só pegou um pouquinho e você sai... Fazendo isso em todos esses. Ó. E agora você vai clarear. Você escureceu. Passou o amarelo limão, que é uma cor fraquinha como base. Você precisa clarear. Se você está trabalhando com o amarelo... Professor, como que eu clareio? Pega uma cor mais clara que esse amarelo limão. Qual? O branco, professor? Não, gente. Vamos esquecer o branco. Eu vou com o amarelo BB. Pincel pequeno. Pincel número 8. Você pega o amarelo BB. Na parte de cima, ó. Só nessa parte de cima. Minha tinta está bem pastosa. Mas dá, ó. E você vai fazer essa claridade em todos eles. Tira esses excessos. Tira esses excessos. E a gente passa. Pincel pequeno. Muita calma. Ó. Você vem passando na parte de fora. Uma flor fácil, né, pessoal? E bem diferente. Pega lá o risco na minha página e capricha. Faz ele e pode ficar à vontade, tá? Ó, pessoal. Que lindo, né? Muito bonito. E simples de fazer, tá? Você vai amar fazer ele. Agora, o que é que você faz? Para esse lado aqui, ó. Não ficar tão vazio. O que eu pensei aqui? Deixa eu limpar aqui o pincel. Eu aqui pintando. Pensei em a gente criar, ó. Tipo uma folhinha com o próprio verde oliva. Né? Cria mais um. Como se fosse uma folha aqui por baixo, ó. Fininha, macina. Tá? Para não ficar tão vazio esse lado, ó. Ó. Cria mais um. Ó. Cria mais um. Cria mais um. Ó, vai ficar bem melhor Vamos colocar um pouquinho de verde pântano Ó, aqui de um lado Pra causar uma sombra Sombra aqui de baixo também, ó Passar um talinho no meio E tirar o excesso Pegar a mesma cor mostarda E dar uma pequena clareada Só aqui, ó Olha que legal, pessoal Vamos pegar o excesso do verde Do próprio verde, tá, ó Excesso dele A gente vem aqui, ó Dar umas batidinhas, ó Com o próprio verde, ó Dar umas batidinhas aqui em volta Batidinha até essa altura Professor, pra que isso? Calma Agora vamos pegar Pincel pequeno Ó, pincel pequeno Tinta branca De lado você vai tocar, ó Toquei o branco E você vem, ó Uma, duas, três, quatro Uma, duas, três, quatro Pra dar uma vida a mais, né Uma, duas, três, quatro Excesso você dá Batidinhas Ó, coloca uns aqui Quatro pétalazinhas Uma, duas, três, quatro Excesso dá batidinha Uma, duas, três, quatro Uma, duas, três, quatro Excesso A gente dá Uma batidinha Pronto, terminamos Vamos colocar só um pontinho De... No meio dessas Com amarelo ouro Cabo do pincel Você vem no meio delas Coloca Um pontinho amarelo Pronto E terminamos A nossa helicônia Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse nosso trabalho E que Deus possa Te abençoar Sempre Alguns detalhezinhos De risco É também devido A... A pressa, né Que a gente faz um pouco É... Com um pouco de pressa E acaba que não dando, ó Alguns... O pincel tá molhado? Alguns acabamentos, tá? Mas aí você na sua casa Com calma Você dá esses acabamentos Que cobre O risco do lápis Se você riscar muito forte Sempre vai ficar um pouquinho Só que ao decorrer Do uso da pintura Né? A gente acaba Que apagando ela Ó... Que esse lápis É o 6B Tá? Aí ele vai Apagando Esse risco Tá bom? Espero que você tenha gostado Fique com Deus Que Deus possa te proteger E te abençoar A santa paz de Deus A todos Tchau Tchau Tchau.